Geralmente, quando escrevo um começo, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de sacrificar a um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo.